Olá pessoal, aqui quem fala é o Marx, estamos aqui na Cyclofair, estou apresentando para vocês o grupo GX Eagle, vocês podem ver que está montado aqui com a coroa de 32, que já vem montada no pé de vela, a corrente e o cog de 11,50. Lembrando que a grande vantagem do Eagle hoje é que você tem um ganho de potência de até 500%, comparado com a corrente. Aí você tem a observação aqui no caso, o trocador Trigger e o trocador Grip Shift. O produto está disponível à disposição aqui na Max Bike, produto sob pedido. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.